Maceioca é mudança, Maceioca é renovar, Maceioca é JHC, 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 JHC. Iê, para de se enganar, Precisamos renovar, Vem o novo prefeito, Iê, mobiliza aí, A mudança está por vir, JHC, vem aí. É um cara que luta por nossos direitos, Ele é um bom sujeito, JHC pra prefeito. É um cara que luta por nossos direitos, Ele é um bom sujeito, JHC pra prefeito. A cidade inteira, Sabe que com ele tem mudança, Com ele tem mudança. A cidade inteira, Sabe que o povo agora te chama, Maceio te ama. Maceioca precisa de alguém que lute pelos nossos direitos, A mudança está por vir, JHC tá aí, JHC. É um cara que luta por nossos direitos, Ele é um bom sujeito, JHC pra prefeito, JHC pra prefeito. É um cara que luta por nossos direitos, Ele é um bom sujeito, JHC pra prefeito. A cidade inteira, Sabe que com ele tem mudança, Com ele tem mudança. A cidade inteira, Sabe que com ele tem mudança, Com ele tem mudança. A cidade inteira, Sabe que com ele tem mudança. A cidade inteira, Sabe que o povo agora te chama, Maceio te ama. JHC 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 JHC